É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoca, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Ontem fui visitar um lugar que eu já tinha ido quando era pequena É, estive na Biblioteca Lucília Mince Um local montado pra nós, crianças A Biblioteca Lucília Mince, que existe há 46 anos Fica na Casa de Cultura Mário Quintana Lá, além de encontrar crianças de todas as idades A gente pode procurar, entre as 40 mil obras que existem por lá Aquela que se precisa Pedir ajuda logo que se chega é legal, viu? É que são muitos livros e a gente pode ficar um pouco atrapalhada Quando estive na Biblioteca Lucília Mince Fiquei olhando um grupo de crianças que estava com a professora Fiquei curiosa pra saber que livro estava lendo pros alunos dela Adivinha o que fiz? Isso mesmo, fiquei bem quietinha do lado da Pro Ouvindo tudinho Adorei Também gostei demais em saber que na Biblioteca Nós, crianças, podemos participar da contação de histórias Uma atração tri que tem por lá É assim, ó Alguma história é representada por personagens É como se o livro ganhasse vida Achei Bé Eu e as crianças que estavam na Biblioteca Nos divertimos um monte Com a coelhinha Fofucha e os amigos dela Eu vi ele fazendo assim E aí eu saí de novo correndo pra cá Que coisa feia, amigo Banzé Volta lá agora, Banzé E vai lá falar com ele Fofucha, não Vai lá Vai lá Diário Na Biblioteca Lúcia Minsem A gente pode, além de ler livros E estudar É, é que lá também existem obras didáticas Inclusive para estudantes que estão no ensino médio Quando precisar fazer alguma pesquisa Vou voltar lá E também vou me associar à biblioteca Como sócia E pagando só 5 reais por ano Vou poder trazer livros pra casa Pesquisar E depois devolver Quem não é sócio Não pode fazer isso, viu? Ah, quase esquecendo de te contar Lá na Biblioteca Tem uma revistoteca É, é, é Com histórias em quadrinhos Adorei visitar de novo A Biblioteca Lúcia Minsem Diário Visitar a Biblioteca Lúcia Minsem No fim de semana Também pode ser um bom passeio Que a gente pode fazer com a família É, ela está aberta Nos sábados e domingos A partir do meio-dia Bom, né, Diário? Por hoje era só Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau